A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL 10 MINUTOS Meia hora Vim agora Se você se acomoda A gente dá uma olhadinha na hora Não, ao contrário Prefiro que vocês vão Que vocês vá Nossa grana tá lá Pelo menos 50% Que pagamos muito E feitava uns 50 mil dólares E 25 Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Eu comprei o carro aqui agora e o policiamento me parou e disse que não confere o chassi com o número do reciclo. Estamos com um veículo de furto no Paraguai. Eu desconheço, inclusive, olha aí. Teve alguém aqui? Eu desconheço o que está acontecendo. Comprou de quem, por favor? Vejo o senhor Roberto aqui. Esse senhor Roberto foi sócio meu. Esse cara não vale nada. Esse cara é picareta. Eu saí para fazer uma transação no banco. Estou retornando agora. Não tenho conhecimento nem do que está acontecendo. Está tomando agora, amigo. Como é que você deixa um picareta e deixa um carro? Não, eu não deixo. Eu não deixei ele entrar aqui. Eu não deixei ele entrar aqui. Eu gostaria que... Eu não tenho conhecimento de quem entrou aqui. Eu e o senhor não entra aí? Então. E também não tenho conhecimento de que transação foi feita com o senhor. Eu gostaria que o senhor entendesse o seguinte. Eu não sabia do que realmente aconteceu. O dinheiro? Onde é que estão os dólares? Mas que dólar? Esse documento não condiz com essa loja. Esse cara foi meu ex-sócio. É um cara ligado na contravenção. É um cara que não... Eu não conheço se os carros que estavam na minha loja. Eu não tenho conhecimento de que eles se encontram na minha loja. Como é seu nome? Meu nome é Luiz Carlos. Luiz Carlos, eu não sou louco. E nem tô. Não, tudo bem. Eu não vou discordar do que o senhor está dizendo. Esse pneu estava aqui. O carro estava aqui. Esse aqui é meu funcionário. Esse é meu funcionário. Então ele viu, Roberto. Seu sócio não presta... Não, inclusive ele falou que teve o Roberto com você aqui. Eu não tô entendendo. Se o cara é teu sócio, se é safado... Ele nunca, ele foi meu ex-sócio. O problema é que eu tirei esse carro daqui. E se não vier a minha grana, cara, e não arretar isso aí, eu vou dar porrada em você. Não, mas eu gostaria que o senhor entendesse o seguinte. Pega meu recibo, por favor. Pega meu recibo, pega o talão de recibo, por favor. Eu vou pegar. Pega o talão de recibo. Eu desconheço, meu amigo. Mas você não pode... Eu desconheço do que está acontecendo. Quanto pegaram de vocês? 25 mil dólares. Correspondente a 25 mil dólares. Ah, não, não, não quero papo, amigo. Correto. Não tem conversa. Sai fora que você não viu. Sai fora. Vou falar uma coisa pra você. Aqui eu gostaria que o senhor... Eu falo. Eu falo bem. Eu vou falar o que o senhor quiser. Eu vou falar, por favor. Eu vou falar. Por favor. Eu vou falar. Aqui é uma firme idônea, aqui é uma firme idônea. Mas eu desconheço esse papel. Eu desconheço esse recibo. Eu vendi pro senhor. Fala, fala. Eu quero que o senhor seja honesto. Eu vendi pro senhor. Você não rendeu pra mim, mas o cara não saiu daqui faz 10 minutos e ele sabe disso. Mas tudo bem, mas eu não sei, eu não vi, eu tô chegando agora. Agora eu desconheço. A minha firma é essa, tá certo? Essa é minha firma. Por essa firma eu respondo. Não vai dar grana? Eu respondo. Eu respondo. Não, eu não tenho como... Você não vai devolver? Eu disse... Não, pera um minuto. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou dar porrada em você e incender isso aqui, meu amigo. Não, mas tudo bem, mas peraí, vamos... Olha, o que está acontecendo com o senhor? Eu vou falar uma coisa pra você. Só uma. Só uma. Me respeito. Primeiro lugar. Eu respeito o senhor. Eu respeito o senhor. Eu sou um artista de nome nacional e tudo que eu consegui foi numa boa e honesto. Correto. Agora, não tem safado que vai tentar me luderbiar. Você toma na cara. Não, peraí. Pra começar. Não, peraí. Na frente dele. Vamos parar na delegacia e depois eu vou resolver o que eu faço com você. Não, tudo bem. Eu gasto dois milhões de dólares que eu arraso de uma vez. Não, mas tudo bem. Então vai se virar, cara. Não, mas tudo bem. O senhor não está entendendo. Eu gostaria de conversar com o senhor. Mas não tem... Eu gostaria de uma conversa com o senhor. Se vira e se vira e se vira aqui. Se pintou algum charlatão, tomaram o dinheiro de vocês, aí já é o problema de uma carreira. Peraí, numa boa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, repouso, pessoal. Peraí, calma. Peraí, peraí. Peraí, calma. Numa boa. Ô, Sérgio, Sérgio. Ô, Sérgio. Quer botar uma PMW? É do meu amigo aqui, metade do preço. Peraí o safado lá. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí, Sérgio. Eu vou te explicar direitinho. Se você está participando do programa, toma tudo por dinheiro. Dá uma olhadinha lá. Pegaram o Tibério do Pantanal. Pegaram o Tibério do Pantanal.